E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Val Vieira e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim apresentar para vocês um projeto muito diferente que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Vocês que já são vestibulandos, que já são formandos, que vão fazer o Enem 2020, e também vocês que estão no ensino fundamental ou no início do ensino médio e que pretendem fazer o Enem, mas não vão fazer agora ainda. Esse vídeo é para todos vocês estudantes, sejam vestibulandos ou não. Então, antes de tudo, já sabem o que fazer, né? Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e já deixem o like no vídeo. Bom, gente, então vocês devem estar se perguntando, que vídeo é esse? Normalmente eu gostava de trazer, então, isso de vlogs, essa era a proposta do canal, ou vídeo de dicas de estudo, mas isso aqui não foge muito disso. Hoje eu vim apresentar um projeto muito diferente para vocês que eu planejei com muito carinho. Quem já me acompanha no meu Instagram, arroba val.estuda, já deve saber do que eu tô falando. Nessa última semana eu venho fazendo um projeto bem diferente lá no meu Instagram, que é a Semana do Enem. Eu fiz uma série de lives para ajudar vestibulandos e estudantes que pretendem fazer o Enem a entender tudo sobre esse exame. Dei dicas de redação, dei dicas dos benefícios do Enem, foram várias lives gratuitas cheias de conteúdo, com tudo sobre o exame. E tudo isso tinha um propósito, ajudar estudantes a conseguirem, então, fazer o Enem da melhor forma possível. Eu sei que o Enem, muitas vezes, é um exame que as pessoas ficam nervosas e que realmente tem muita pressão, e que muitas vezes nem estudam porque não sabem nem por onde começar. É uma confusão toda. Então eu resolvi ajudar vocês, e eu fiz, então, esse belo e lindo Manual do Enem. E é sobre ele que eu vim falar, então, nesse vídeo. O Manual do Enem foi um e-book de mais de 60 páginas que eu criei, do zero, com tudo o que tu precisa saber sobre o Enem. É por um preço super acessível, e eu indico que todos vocês que vão fazer o Enem, comprem ele, e eu já vou mostrar porquê. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre o Manual, o que ele contém, qual a proposta dele, o que tu vai aprender com ele. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou fazer agora um tour com vocês pelo Manual. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais os estudos de vocês. Isso eu garanto que o primeiro passo correto rumo à tua aprovação tá nesse Manual aqui. Eu vim te ajudar a finalmente conseguir entender como começar a estudar pro Enem, como se organizar de uma forma correta, como estudar de uma forma efetiva, o que priorizar nos teus estudos, o que não priorizar, quais matérias mais caem, quais matérias caem menos, como eu vou saber como me organizar. Todas essas informações estão nesse e-book de mais de 60 páginas que eu planejei pra poder ajudar vocês, estudantes. Então bora lá pra um tour por esse Manual. Então, gente linda, começamos com essa capa maravilhosa Manual do Enem. O guia perfeito e eficiente que vai te levar à sua aprovação e resultados incríveis no Enem. Aqui eu não vou mostrar tudo pra vocês. No total são 66 páginas, mas vou mostrar um pouquinho pra vocês ficarem no gostinho também e adquirirem o de vocês. Aqui nós temos o índice bem organizado pra vocês conseguirem saber onde procurar o que vocês querem, porque é super completo. Então tem desde cronogramas até tudo sobre a prova do Enem, o que você encontrará aqui, um módulo só de redação, folhas pra treino de redação, ali preparação pra prova, ou seja, eu fiz um módulo tudo com dicas de estudo, de como tornar o estudo mais eficiente, o passo a passo pra estudar pro Enem. Então eu preparei um arquivo extremamente completo. Como vocês podem ver, eu fiz de uma forma mais dinâmica possível pra vocês conseguirem tornar o estudo de vocês algo mais efetivo, mais eficiente, algo mais prático pra vocês. Botei até um passo a passo do que vocês precisam estudar, porque eu realmente, além de dar todo o conteúdo que cai no Enem, além de um módulo completo pra vocês arrasarem na redação, eu queria mostrar pra vocês uma forma fácil e efetiva de vocês estudarem pro Enem. Por ser algo assim que eu sinto que muitas vezes é o que atrapalha os estudantes, saber como estudar da forma correta, o que priorizar nos estudos, o resumo, a leitura, o exercício. Então ali eu deixo totalmente esmiuçado pra vocês. Botei também uma folha de controle de redações pra vocês sempre terem controlado qual o tema da redação, como vocês foram nas competências do Enem, cada uma das cinco competências, a nota, a data, pra vocês controlarem realmente as redações. É muito importante que vocês possam ver direitinho a evolução de vocês, inclusive nas competências. Quanto mais detalhado for tua preparação, melhor. E pra organizar os estudos de vocês, nada mais justo do que um cronograma diário, né? Então eu preparei um planner bem direitinho pra vocês organizarem os estudos de vocês diariamente, vocês podem imprimir quantas vezes vocês quiserem, então deixei ali pra vocês conseguirem ver. E a parte mais legal do cronograma é então esse cronograma das matérias. Eu separei todas as matérias, todas as disciplinas que caem no Enem. Separei elas em tabelas bem específicas, inclusive com a quantidade, com a quantia, a frequência com que essas matérias costumam aparecer na prova, de 1 a 10. Botei também uma coluna pra vocês conseguirem controlar também qual a dificuldade que vocês têm, e também pra vocês verem se vocês já estudaram, se vocês já anotaram, se vocês já exercitaram, e também é muito importante ter um controle das revisões também. E assim vai organizando esse manual. Botei de todas as áreas do conhecimento, aqui eu tô mostrando só algumas das 30 folhas, mais de 30 folhas que é só os cronogramas das disciplinas. E por último, vocês também têm acesso a um bônus do Enem. Pra vocês que vão fazer o Enem 2020 e não começaram a se preparar ainda, pra também ter um acesso a um planner semanal, um módulo extra de redação, então tá extremamente completo. Eu quis ajudar vocês da melhor forma possível, disponibilizar a maior quantia possível de conteúdo. Então vocês também vão ter acesso a um cronograma do que priorizar quando tá chegando o Enem, pra quem ainda não começou a se preparar. E obviamente também um planner semanal pra organizar os estudos de vocês por hora, pra sempre conseguir ver como vai ser a semana de vocês. Então vocês podem perceber que são 66 páginas realmente de puro conteúdo. Tem muito material ali que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. E lembrando que tudo isso é pra um preço muito acessível. Pufa, gente, bastante coisa, né? Como eu falei pra vocês, são 60 páginas de conteúdo, de puro conteúdo pra conseguir te ajudar a te organizar, a conquistar a tão sonhada vaga, a aprovação na universidade, na tua faculdade dos sonhos. Esse book, esse manual é literalmente um passo a passo. Do que fazer, de qual forma estudar, o que estudar, como se organizar, eu montei pra vocês, pra vocês conseguirem de uma vez por todas se organizar de uma forma efetiva, e conseguirem fazer a prova do Enem de uma forma confiante, sabendo que vocês se prepararam, que vocês estudaram o que normalmente cai na prova. Isso é muito importante. Uma das maiores dúvidas que eu sempre recebia dos meus seguidores era, Val, por onde eu começo? Eu não sei por onde começar quando eu vou estudar pro Enem. E aí eu botei a solução pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar o maior proveito possível disso. Tá com muito conteúdo ali. E se vocês quiserem adquirir, o link tá aqui na descrição do vídeo. Ou vocês podem também entrar no meu Instagram, arroba val.estuda, que o link vai estar lá na bio. E se vocês adquirirem, também podem me mandar uma mensagem lá no Instagram dizendo o que vocês acharam. Vou ficar muito feliz em receber o feedback de vocês. Espero que vocês abracem esse projeto que eu criei com tanto carinho, e que vocês amem tanto quanto eu. Eu fiz realmente pra conseguir ajudar vocês estudantes a conseguirem se preparar de uma forma mais efetiva e acessível pra prova do Enem. Eu sei como é difícil a gente saber por onde começar, então eu resolvi criar essa solução pra ajudar vocês. Então por hoje o vídeo foi isso, gente. Um vídeo meio diferente aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like no vídeo, já deixa aqui embaixo. Se não se inscreveu, já se inscreve. E até mais! E aí E aí